Só vou ajustar o combustível, né? Mas acho que não vai chover, né? 2.5 voltas, uma volta só, isso mesmo. É... não vai chover não. E agora? Vou com seu setup com o meu. Acho que vou com o seu, cara. Quanto tempo pra consertar o carro? 39 segundos. Quer dizer, a partir de agora, né? Quando começou, era um minuto e pouco. Já tem Ricardo na pista, Mazepin, Giovinazzi... E você? É, eu vou ir bem na maciota. Não vai ter um... Fica uma Williams querendo me passar. Pode me passar. Esse é o amigo Latifi. Ih, tô sem pressa. Stroke tá saindo agora. Bom, eu vou sair também porque... Perto. Considerando minha dificuldade até aqui... Melhor eu tentar... Fazer as voltas o mais rápido possível, para... Se precisar, me recuperar, fazer de novo, senão. Polito! o modelo para não tomar um DRF se tem a galera que está chegando em mim não deixar chegar mais em mim não oficialmente abri minha volta quer dizer, não oficialmente já estou no retão vai na fé vai que hoje você está bom tomara tive um delay já para abrir o DRF muito bom eu faço isso toda hora cara Ai, caralho, bate o bico. Perdi a concentração na hora de frear. Vou roucar? Quebrou um pouquinho. Puta que pariu, não acredito. O que foi? Falou que o meu DRS zoou. Pior que ele está nessa pista que faz uma boa diferença no retão. Ele falou que vai conseguir consertar até o final dessa volta? Não, eu já estou na reta. Não, eu digo no final do treino. Ah, pode ser, né? Bom, fiz o segundo tempo. Até agora, é claro. Vou já parar nos blocos e arrumar esse bico agora para dar tempo de fazer. Tem uma galera meio passando. Pode passar aí. Vai todo mundo. Nossa, quanta gente. É, eu não vou atrapalhar, né? Eu deixo aí. Mas que eles são burrão e tudo junto são. Quanto que você fez? 1,41566. Bom, considerando o tempo que se perde quando não tem DRS. Deixa a galera... Eu acho que dá uns... Sei lá, uns 6, 7 décimos nessa pista, viu? No retão. É, dá muita coisa. Diferença de DRS. Deixa eu trocar rapidinho aqui, já voltar, tentar não fazer merda. Eu perdi a concentração por um instante numa curva que eu normalmente nem estava sendo o meu problema. A hora que eu vi já era tarde, não consegui, mas não freiei a tempo. 30 segundos para consertar. Faz sentido porque é só trocar um. É só trocar... Eu vou voltar com esse pneu mesmo. Eu já estou em terceiro, hein, galera. Já melhorou meu tempo. Hoje parece que está tudo errado. Parece que eu estou desconfortável na cadeira. Parece... Eu não sei, cara. Eu acho que é num... Tudo certo. Todo mundo clear. Car to track. O bom é que quando você está assim, você pode usar como desculpa. Tudo que eu fizer de errado hoje não é culpa minha, entendeu? É culpa de... das forças malignas que estão... querendo me atrapalhar. Já caí para quarto. Quinto. Calma que você... Ainda vai ter mais uma saída. E quem sabe eles vão consertar seu DRS até lá. Eu vou aumentar a minha aqui. Está cheia. Eu não estava falando de consertar o... De tempo para voltar para a pista, não. Não, então. Eu acho que ele não vai... Ele não vai falar assim, a gente vai tentar consertar e vai demorar o tempo. Eles... Eles do nada consertam. Lembra que teve uma corrida ou um qualifier, uma coisa que eu também fiquei com esse problema? Uhum. Do nada consertou comigo na pista mesmo. Deve ter tirado o... Eu não puxei agora, não vou. Deixa eu ver você... Isso, dá uma coisa moral aí, cara. Vai. Você vai abrir agora, né? Uhum. Como eu estou vendo se abrir. Então, agora eu entendo porque eu estava rodando aqui. Porque meu volante tava Porque meu volante tava ultra sensível E aí eu só virava um pouquinho Ele já virava absurdamente Mas o que que você acertou pra resolver? Nada Só aquele negócio lá da Iniciei o computador Você colocou combustível pra uma volta só? Não, então Eu devia ter colocado só pra uma Já que eu tô usando pneu usado mesmo É Errei também Nossa Nossa, você passa muito perto ali, cara Muito mais que eu É, às vezes Então, mas é quando eu acerto Fui certinha É, ali foi Eu faço muito mais aberto Você faz fechada Errei também Acho que eu já vou sair Pra não pegar o você Eu provavelmente vou pros box depois dessa, viu? Já tô com 7% de pneu Mas o normal é 5, viu? Pelo menos uma volta eu consegui 5 Você voltou na minha frente Não Atrás Exatamente atrás Como que você foi? Fiz uma volta boa, cara 1,41 e 2 Oh, 1 Tá em quê? Quarto? Nossa, agora eu destruí Eu tô em sexto Nossa, eu me destruí É que eu só consigo Ver até o 7, né? Ei, Daddy Ei, buddy Ah, olha você Eu, eu vi Bella, Daddy Você viu Bella? Você teve muito divertido? Eu jogava o novo Super Mario Bros. U Ah, isso é legal Em qual videogame? Nintendo Switch Isso é tão legal Você teve muito divertido? Sim E eu jogava como Peachat E eu também jogava como Nabbit no começo Quem jogava com você? Bella Para fazer turnos Isso é legal Por que você fez turnos E por que você jogava juntos? Só para fazer turnos Porque 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 Ele Me disse Vou voltar para os blocos rapidinho E tentar fazer mais uma volta Tudo assinado? Vou abrir a volta agora Cadê o golejo? Cadê o golejo? Cadê o golejo? Vai, Jimmy Boa sorte Valeu Seu DRS ainda está quebrado? Não Funcionou agora Então agora vai Então agora vai Eu estou bem pior 0,2 A pior Calma que tem a volta inteira Para ela piorar Eu peguei na minha casa E eu peguei lá Eu peguei uma vez lá Boa sorte Boa sorte Boa sorte Boa sorte Você sabia o que eles tinham? Não O Thomas the Train Você jogou muito com o Thomas the Train? Sim Ele fez o som Qual som? Choo-choo? E eu jogava O que sobre o seu lego? Você trouxe tudo de volta? Eu peguei algumas coisas E aí, Jimmy? Eu peguei Eu peguei Ele fez uma encostadinha Ele fez uma encostadinha Igual eu? Que inimigos? Como os lego inimigos Eu... Excepto o Região Daisy Eu peguei Bom trabalho Você vai tomar uma bela? Peguei não é uma palavra Não Peguei Não Não E você disse que você ate O B e Acia O B e Acia Eu peguei Eu peguei Eu comecei com a altybone Isso é super legal Vamos lá Vamos lá Quem quer o frio da honra com a fia? Homemade? Eu peguei muito... Eu peguei muito... Posto? Muito prático Não, muito prático Tipo fazer almoço Porque não vai demorar Mas eu tô com uma vez E eu tô com uma coisa Nossa, eu coloquei um hambúrguer Na fia que tá aqui Mas eu também sou assim, de fazer rapidinho. Tá certo. Você tá atrás de mim, né? Tá meio de setos boxes. Não, desculpa, eu tô falando de mim, tem que mostrar pra você. Fala. Não, eu tô te ouvindo, fala. O que o Felipe fez? Ele comeu só o hambúrguinho, né? Sem pão, só o hambúrguinho. Só a carne. Eu também tinha levado aquele pão, né? Eu peguei, vou terminar. Colocou ele. Esquentei, dei uns chitinhos, mas acho que ele tá com chão. Tá bom. Você conseguiu melhorar, Dimeo? Consegui, mas não muito, tô em oitava. Dá pra fazer mais uma? Não. Não dava pra fazer nessa saída? Ah, entendi. Eu esqueci de novo de tirar combustível. Tecnicamente dá pra fazer duas voltas. Ah, tudo bem. A galera tá chegando em mim. Se eu não errar esse monte de lugarzinho que eu errei... Eu tô atrapalhando todo mundo. Mas eles estão na volta de saída dos boxes. É. Mas eu não vou pegar aí rápido não. Quero que se dane. Não, eu adoro deles. Eles que se virem. É. Valeu bastante uma Z-Pin. Que não vai mudar nada a vida dele. Fazer essa briga dele com o Mick Schumacher muda. Fazer essa briga dele com o Mick Schumacher muda. Olá! Isso aí vai começar, eu vou pegar! Caralho Eu ouvi você Já vai arrepiando minha volta Vi uma erradinha naquela parte da descida da parede Verdi uns 3 décimos ali Estava detonando minha volta Opa Primeirão Vê se a galera fica... Ah, o Versap já te passou Cara, e ele só fez o último trecho melhor que você Foi que eu errei Lewis também passou você E também fez o último trecho melhor que você Essa diferença é de... Muito pouco, cara Um décimo Entre você e o Lewis E eu fiquei em décimo Puta que pariu Você tá aí? Ah, puta Eu tava baixando muito minha volta no segundo trecho Bosta Ah, não tava acompanhando Bosta Teria feito minha melhor volta Eu não tava acompanhando Segundo trecho Segundo trecho tava muito bom, cara Ele... Como ele... Ele saiu da janela pra mim Não deixou ver Eu fiz o meu primeiro melhor trecho Aí o segundo não foi tão bom Mas ainda assim eu tava... Ok Aí eu acertei a curva que eu tinha errado da outra volta Eu tava dois e pouco abaixo da minha melhor volta Dois décimos, né? Uns dois décimos melhor Que é suficiente Aí eu errei a última curva antes de entrar no retão Aquela... Não a hora que você tá descendo o pé já Nas retas curvas A curva mesmo Aquela curva que tem que fazer, sei lá Em terceira marcha Eu errei aquela curva Aí ali nos dois décimos que eu tinha sobrando Caiu pra mais... Fiquei, sei lá Um décimo negativo Ou mais lento, né? Do que eu tava Bom Mas pelo menos isso me deu Confiança de que a corrida vai ser... Dá pra disputar A minha já não, cara Olha aí Olha aí como eu fui mal Então, mas Jimmy Você... Você é a primeira volta Você não teve DRS Que foi a volta que você fez mais limpa, né? É... Mas a segunda volta eu errei Assim... Eu acho que eu poderia ter melhorado O 03 Não o 07 Bom Vamos ver